Fala galera, Daniel Teves aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90, e hoje nós vamos falar de um filme dos anos 90 que fez muito sucesso aqui no Brasil e no mundo também. Eu estou falando de Esquecer o De Mim, no original Home Alone, que foi lançado em 21 de dezembro de 1990. Não esquece de deixar o seu curtir aí para ajudar o canal e compartilhar com seus amigos que gostam de filmes antigos. Mas vamos relembrar a sinopse do filme. Quando o levado Kevin McAllister, de 8 anos de idade, não se comporta na noite anterior de uma viagem da família para Paris, sua mãe o faz dormir no sótão e ele deseja que a sua família não estivesse mais em casa. Após os McAllister irem para o aeroporto sem o Kevin, ele acorda e acredita que o seu desejo foi realizado, porém ao estar aproveitando a sua vida sozinho, o Kevin percebe que dois vigaristas planejam roubar a residência e sozinho ele precisa proteger a casa da família desses atrapalhados ladrões enquanto a sua mãe tenta voltar para buscar ele. O produtor e roteirista do filme é o nosso querido John Hudges, que já apareceu inúmeras vezes aqui no Rebobinando, como no filme Clube dos Cinco e no Curtindo a Vida Doidado. Se você não assistiu, links vão estar na descrição, também vai estar na playlist do Rebobinando e aqui em cima no card. Hudges chegou com a ideia para Warner e sugeriu um gasto de 10 milhões para fazer o filme. Mas a Warner ficou receosa que pudesse gastar mais em um filme de Natal, que normalmente não trazem grandes retornos financeiros. Então o Hudges se encontrou às escondidas com a Fox e mostrou o roteiro e pediu um pouco mais de flexibilidade financeira caso necessário e deixou em Stand By. Apesar de ser diretor, o John Hudges não dirigiu o filme. Ele escolheu Patrick Reed Johnson, mas este estava envolvido em outros projetos e não poderia aceitar. Então a segunda escolha foi Chris Columbus, que estava deixando o filme Férias Frustradas de Natal, porque ele e Chevy Chase não se davam nem um pouco bem e não estava fluindo as gravações. Assim, ele aceitou dirigir Esqueceram de mim. Hudges desde o princípio queria Macaulay Culkin para o papel de Kevin, mas a produção do filme, principalmente o diretor, ainda assim decidiram fazer testes com mais de 100 crianças para chegar no final e que escolheram Macaulay Culkin. Vale destacar que Robert De Niro e John Lovitz foram considerados para o papel do Harry, que no filme é interpretado pelo Joe Patson. O tio Frank era para ter sido interpretado pelo Kelser Grammer, mas devido à legenda lotada, foi interpretado pelo Gary Bumman. Já o Daniel Stern foi contratado para ser o Marvel, mas acabou saindo logo no começo das gravações, já que eram seis semanas de gravação em seu contrato, mas ele descobriu no cronograma oficial que seriam oito semanas. Então ele pediu um aumento no pagamento, que foi negado. Assim, Daniel Holbrook assumiu o papel, mas isso durou pouco tempo, porque após alguns ensaios o diretor Chris Columbo viu que não daria certo e que o Stern era o ator perfeito para o papel. E assim, ele voltou ao filme. Mas o Joe Candy foi quem teve um trabalho maluco nesse filme. Segundo a lenda, ele gravou 23 horas em um único dia. Isso mesmo, 23 horas direto de trabalho. Uma das vantagens é que ele pôde improvisar todas as suas falas, mas todas mesmo, seguindo apenas as deixas de outros atores que contracenaram com ele. E por falar nisso, muitas das cenas que ele aparece tem vários contraplanos e também cortes, mostrando outros atores e coadjuvantes. Isso porque eles nem estavam no local da gravação no momento. A casa dos McAllister fica localizada na 671 Lincoln Avenue, em Winnetka, Illinois, e foi vendida em 2012 por cerca de um milhão e meio de dólares. Mas nem se deu o trabalho de procurar no Google Maps, pois a casa e algumas casas dos vizinhos estão todas borradas. Outra curiosidade é que a casa da árvore foi feita apenas para o filme e ela foi demolida logo depois. Outra curiosidade que as pessoas têm frequentemente, qual é o filme que o Kevin está assistindo? Ele se chama Angels with Flight and Souls e ele é uma paródia falsa de um filme dos anos 30, Angel with the Dirt Faces. Mas aí você pergunta, como assim? Horas, a produção do filme Esqueceram de mim gravou um filme ambientado nos anos 40 para ser utilizado dentro do filme. Eles usaram até mesmo equipamentos da própria época para simular um filme clássico. Os problemas de horários de gravação também foram dobrados. Por um lado, eles tinham Macaulay Culkin que não poderia trabalhar após as 10 horas da noite porque ele era menor. Por outro lado, eles tinham John Patsy, o ator mais famoso do filme e que tinha seus momentos de golfe antes de trabalhar. E ele fez isso ser cumprido. Ele tinha que jogar todas as suas oito tacadas diárias, então as gravações só começavam mesmo às 9 da manhã ao invés das 7. Outra curiosidade é que todas as cenas com dublês era uma tortura para todos no set. A cada tombo ou queda dos dublês, todos rezavam para eles saírem inteiros. Além disso, Daniel Stern contracionou com uma tarântula de verdade e para não assustá-la, o seu grito é falso nessa cena. Ele faz apenas o gestual e posteriormente ele grava apenas o áudio do grito. Macaulay Culkin também não passou ileso. Em uma cena, quando o John Patsy precisa morder o seu dedo, o Patsy acaba mordendo de verdade, mas vamos deixar bem claro que foi sem querer, e o Macaulay Culkin acaba com o dedo sangrando até após a cena. Dizem que ele tem a cicatriz até hoje. Outra coisa que atrapalhava frequentemente é que John Patsy e Daniel Stern não eram acostumados a filmar filmes infantis e nem contracenar com crianças, então frequentemente eles precisavam filmar novamente algumas cenas, pois soltavam vários palavrões em cena. E nos bastidores também, sempre levando puxões de orelha da produção. Mas um problema da produção do filme foi com o compositor Bruce Brompton. Ele estava contratado para compor a trilha sonora original do filme, mas na última hora ele precisou sair do projeto, porque ele estava trabalhando na trilha sonora do filme Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. E graças a ajuda de Steven Spielberg, eles conseguiram entrar em contato com John Williams, que aceitou fazer a trilha sonora de última hora. E que sorte nossa, afinal, a trilha sonora feita de última hora foi tão boa que foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora original. Acaba perdendo para a dança com os lobos, mas ainda assim é fantástica. Voltando a falar de finanças, lembra que John Hudges deixou a Fox em stand-by caso a Warner desse algum problema financeiro? Bom, quando o filme começou a passar dos 12 milhões, a Warner perdeu corte nos custos e disse que não iria mais financiar o filme. Então eles largaram a produção do filme e assim John Hudges foi conversar com a Fox, que aceitou de bom grado o filme. O custo final do filme ficou por volta de 19 milhões de dólares e o filme virou um sucesso mundial, arrecadando mais de 400 milhões de dólares. Parabéns, Warner, pela sábia decisão de abandonar Esqueceram de Mim. Antes de voltarmos a mais curiosidades do filme, o filme quase passou por um processo de plágio. Afinal, as semelhanças com o filme francês 3615, Cod, Perry e Noel eram bem grandes. O diretor e roteirista do filme, René Manzor, ameaçou processar, mas não fez pois o seu filme não havia sido exibido nos Estados Unidos e seria muito difícil provar que alguma pessoa que trabalhou no filme, mas principalmente John Hudges, assistiu o seu filme em alguma exibição europeia. Vale destacar que as semelhanças são evidentes. O filme de 1995, Duro de Agarrar, estrelado pelo Daniel Stern, era para ser um spin-off de Esqueceram de Mim, com Stern reprisando o papel de Marvin. Um reabilitado Marvin, mas durante o início da produção decidiram que não ia ser assim e mudaram algumas coisas para que o filme não tivesse vínculo nenhum com Esqueceram de Mim. O primo do Kevin, o Fuller, ele é interpretado pelo Kieran Culkin, o irmão do Macaulay Culkin, e ele é bem conhecido por ser o Wallace em Scott Pilgrim Conta o Mundo. E para fechar, a foto da namorada do irmão do Kevin é na verdade de um dos filhos do pessoal da produção. Eles vestiram o garoto de menina para assim não ridicularizar nenhuma menina de verdade. Bom galera, se vocês gostaram, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal e compartilhe com seus amigos e nas redes sociais para divulgar o meu trabalho. Se você quiser saber mais, aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, também tem o clube de membros. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.